Figurifo de Itapapoca, figurifo de quilão, batendo reto de venda, só boi cearensa Careca o mais bonito da Itapapoca aqui, ó Namorou ontem? Namorou ele, meu filho Namorou mesmo? Tá aí, tá aí, Jordani, namorou ontem, Jordani, ó Olha, nove horas tem outra Esse cara é diferenciado, tem tudinho do homem, churrasqueiro Ah, tem uma braquinha, não, tem que entender como tudo mesmo Ah, tem dinheiro, é dos, é dos, hoje, hoje das empoeira, os empresários mais bem-sucedidos é o careca A rede disse que não gosta do mucama não Gosta não? Quais nós aqui fomos lá Não gosta do mucama não, careca? É, não, mas o mucama é lugar que quente Olha, é mesmo, careca, é? Fica pro Jordani aí, Jordani é de lá Maranhão também, Maranhão, mandou o terreno lá, daí Tudo bom? Ai, foi tudo aquele terreno pro Jordani, no Maranhão? Foi, foi Eu sabia, aquela mansa, só foi o cara, tem um coração generoso, esse cara é diferenciado, mano